Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado eu tenho, como sempre, o Thiago Ca... Nossa, que voz, hein, Fabião? Cara, eu preciso dar um feedback aqui e contar. Fala pro pessoal, pede desculpa já, né? Eu acho que quem ouviu o último podcast da Dani, que foi na semana passada, ele falou Caramba, o Fábio tá uma semana ruim, mas na verdade a gente tá gravando na sequência, então a gente gravou ontem o da Dani e hoje a gente tá aqui gravando outro podcast, por isso que eu tô com a voz bem ruim. Não, tô até tomando um vinho pra ver se dá uma esquentada na voz, né? Podia ser um conhaque também, alguma coisa do tipo, mas tudo bem. E aí, Fabião? E hoje a gente tá aqui com o Kenji. Cara, trouxe hermoso... Quem tá vendo, olha o tanto de medalha que tem na mesa. Cara, a mesa mais bonita de todos os episódios, ó. Quanta medalha tem até... Qual que tem ali no meio? Das majors. Das Six Majors. A gente vai conversar sobre isso. Então tem medalha de maratona de Londres, de Boston, Chicago, ixi, um monte de... A gente vai falar muito aqui ao longo do episódio. Queria agradecer a Edna por ter vindo, aceito o nosso convite e vamos conversar, né? Bater um papo sobre sua vida, sobre as maratonas, sobre carreira. Obrigado por ter vindo. Joia, galera. Obrigada pelo convite. Isso aí. A Edna é a primeira convidada, convidada e convidado com as seis maratonas completas, seis majors, né? Verdade. Como é que começou essa história de corrida, Edna? Corrida começou quando eu fui morar na Bélgica. Eu saí do Brasil, morei no México, no Peru, nos Estados Unidos. E quando eu tava nos Estados Unidos e a gente foi se mudar pra Bélgica, eu tinha acabado de ter as gêmeas. Então, quando eu cheguei lá com... Né? Enorme. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Vixe, agora conta. Eu cheguei lá em 2000 e... As gêmeas estão com 11. 11 anos. Bom, eu tenho 45 agora. Então, 34. 34 anos. E... Aí precisava perder peso, né? Então, fui correr. Assim. Começou assim. E antes você fazia algum esporte? A gente sempre gosta de perguntar pro pessoal se fazia algum esporte antes, na infância, alguma coisa, ou se foi só depois que você... Não, sempre. Sempre? Sempre, sempre. Sempre fiz. Eu jogava vôlei. Como podem ver, não cresci muito. Eu jogava vôlei na escola e sempre tinha alguma coisa pra fazer fora. Brincava muito na rua, né? Andava de bicicleta. Eu morava no interior, né? Então, essa coisa de sair, volta antes de escurecer, eu passei por isso. Então, podia. Era normal sair na sexta-feira depois da escola. Brincava, jogava. E brincar e volta pra tomar banho, né? Então, era... Qual interior que era? Pirapazinho. É pertinho de Presidente Prudente. 20 quilômetros. Agora, eu já consigo correr até o Presidente Prudente. Caramba! Antes, eu pensava, nossa, é muito longe. Muito longe, muito longe. Hoje em dia, já... Vou fazer um treino e eu chego em Prudente. Em menos de duas horas, eu faço esse caminho. É legal. Muito bom. E aí, depois o quê? Na faculdade, continuou fazendo esporte? Não, não. Aí, deu uma parada. Aí, deu uma parada. Deu uma parada total e fazia gincana, né? Tinha gincana da computação. Aham. Mas era... Eu stalkeei a Edna também. Era bem pontual. Eu vi que ela fez ciências da computação. E hoje em dia não tem nada a ver com o que você faz, né? Não parece que eu sou... Você estudou nerdzinha, né? Nerdzinha. De computação. É, sou formado em ciências da computação. Mas você chegou a trabalhar nessa área? Trabalhei, trabalhei. Quando eu saí do interior e vim pra cá, trabalhei na Vivo, eu trabalhei na TILIT, no Lever. Até quando eu casei e saí do Brasil. E o que faz na ciência da computação? O que mexe? Várias coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Você programava ou não? Não. Na Vivo, eu trabalhava na parte de telecomunicações e na Unilever, na parte de banco de dados. Era isso que eu fazia. Entendi. E aí, a saída do Brasil foi em função do trabalho? É. Meu marido, na época, a gente já era namorado. A gente já estava noivo. E aí, ele recebeu uma proposta pra ir pro Peru. Pro Peru? É. Aí, a gente se casou e foi pra lá. Entendi. Aí, eu fiquei sem trabalhar. Porque eu precisava de visto de trabalho, né? E quando eu fui pra lá, eu tinha visto de esposa, né? Entendi. E aí, a gente ficou... Era pra ficar três anos. Daí, ficamos sete meses. Sete meses. E fomos pro México. É que você falou um monte de países. Peru, México, Estados Unidos, Bélgica e... Aí, de lá, a gente foi pro México. Também era pra ficar três anos. Ficamos nove meses. Nove meses. É. Que era daquela época que teve a recessão e tudo. Aí, um monte de escritório ali no Caribe foi fechando. Ele ia fechando nos escritórios. Acho que eu falo assim que ele era o mensageiro da Pucaribs. Quando o pessoal falava, ó, o Jeff Halvon vai fazer visita. Tá chegando aí. Vai dar ruim. Vai fechar. É. Aí, eles concentraram todos os escritórios ali de baixo, né? Caribe, em Miami. Aí, a gente também mudou. Seu marido era o quê na época lá, então? Ele trabalhava como controller da América Latina. E depois... Daí, a gente ficou em Miami. Aí, eu... Quando eu saí do México pra ir pra Miami... Aí, eu já saí grávida. Eu não sabia. Cheguei lá e... Tava grávida. E aí, ficamos... É... Acho que um ano. Só... É... Assim, foram poucos... É... Meses, assim. Não foi muita coisa. Eu me lembro que eu já tinha tido as meninas. As meninas estavam pequenas. Aquela coisa que você não dorme ainda na madrugada. Cara, que fase. Fabião sabe bem, né? Não, é sério. Eu juro que eu pensava, assim. Quando eu tenho uma menina de três anos, eu lembro quando de noite, aquela fase toda. Eu só pensava assim. Cara, imagina quem tem duas, né? Porque é tudo dobrado, né? Outra coisa, a diferença de estar aqui no Brasil é que você tem família, você tem uma vizinha ou você contrata alguém. Nos Estados Unidos não é muito. Vocês estavam ali sós. Sozinho. Assim, meu pai e a minha madrasta, eles foram pra lá pra dar uma mão na primeira semana, mas depois tiveram que voltar. Meu irmão se casou em maio. Elas nasceram dia 2 de abril. Meu irmão se casou dia, acho que dia 1º mesmo. Dia 1º ou 2 de maio. Então, eles tiveram que voltar pra ajudar com as coisas do casamento. Aí, minha sogra, que mora em Minnesota, desceu pra Miami pra ajudar. Mas é uma coisa muito pontual, vai. Daí, depois, é só você. O grosso fica. Exato. E aí, eu tenho... As duas sempre tem uma que vai dar mais trabalho, isso é de fato isso, né? E aí, eu dava a Bia, que sempre foi mais tranquila, pro Jeff. E você ficava com a mais espuleta. E a gente se beijava assim e falava assim, boa sorte. E cada um ia pra um quarto. E a gente se encontrava de manhã. Nossa. Pra fazer dormir, pra aquela coisa, a rotina toda. Porque, por exemplo, a Bia, ela podia mamar, ou ele me trazia pra eu dar mamar pra ela. E aí, ela voltava a dormir. A Ana, não. Ela acordava e não queria dormir. Então, ela ficava comigo. Viu, Thiago? Que te aguarda. É, eu já vou pegando dicas aqui com vocês, com a mãe e com o pai. Então, mas nem casar eu casei ainda, né? Então, tá tudo bem. Assim, nessa época, eu imagino que lá nos Estados Unidos, sem chances de querer fazer qualquer atividade física, exercício. Não, zero. Zero. Porque com essa loucura... Não tinha... Primeiro que eu passava muito mal. Eu passei muito mal durante a gravidez toda. Até da minha primeira filha, eu passava mal. Mas, mal assim, eu tinha muita ânsia. Eu vomitava muito. Mas, depois disso, tranquilo. Mas, ficava sempre passando mal. Sempre passando mal. Durante o dia, qualquer hora da tarde, assim. Noite, ia sair pra jantar, voltava. Nossa. E... Nossa, ruim demais. E aí, foi melhorando depois? Não. Não. Gravidez inteira. Caramba. E eu engordei pra caramba. Eu falo assim, imagina se eu tivesse absorvido tudo que eu comia. É estranho, porque a gente já conheceu ela no fit de maratonista. Fit total. Total. Não dá pra imaginar. Zero gordura, seca. É, cheguei a 101 quilos. É. Caramba, 101. Hoje, inclusive, eu tava mostrando pra uma amiga. Quando eu falo assim, que eu apoiava um copo na minha barriga e ninguém acredita. Eu tenho foto. Tenho foto com o copo na minha barriga. Nossa, foto. Depois a gente vai querer ver, hein? Aquela que você mostra assim, ó. É, rapidinho. Nem reconheceria. E aí, você, depois de Miami, que as suas filhas nasceram, com quanto tempo que você foi pra Bélgica? Que você falou que você começou... Nós fomos pra Bélgica, elas tinham quatro meses. Nossa, então, cara... Não tinha nem aprendido a cuidar de duas crianças ao mesmo tempo. O meu marido chega um dia de manhã e fala assim, how about Belgium? Aí eu... What? E aí, fomos. Mas não faliu lá em Miami, não? Não fechou o escritório? Não, não. Ele só... Falou que era o cavaleiro da Calypso. É, é. Não, ele só foi... Em vez de ser o controller da América Latina, agora ele ia ser da Europa e... Entendi. Orientemente. Caramba, que... Cara, quatro meses, cara. Quanta coisa que aconteceu aí. Muita coisa, muita coisa. Vida agitada. Que experiência, né? Em vários países da América Latina. Quando eu olho pra trás, assim, eu penso... Cara, como que eu consegui fazer tudo isso? Porque a gente vai num país novo e, assim, é Bélgica, eles falam francês. O que que eu sei de francês? Nada. Sabia de francês zero? Bonjour? Bonjour, ça va. Ça va? Aonde você morou, em Bruxelles? Em Waterloo. Waterloo? Waterloo. Waterloo... Falava francês. Fala francês pra o pessoal saber onde é o Waterloo, que é o mais famoso, é onde o Napoleão perdeu a guerra. Então, foi ali que eu comecei a correr, literalmente, nos campos onde o Napoleão perdeu a guerra. Olha que história, legal. Legal demais. Muito legal. Tem um... Waterloo é uma cidade bem pequena, que tá ali 20 quilômetros de Bruxelas. E da minha casa até onde tem o campo de batalha, um quilômetro e meio, mais ou menos, por dentro da floresta, assim. E aí tem um monumento grande, assim, parece uma pirâmide até. E em cima tem um leão, que se chama Bordeleon. E é ali onde foi a guerra. Eu não sabia que... Em 1815. Em junho de 1815. Viu? História. História. Eu lembro que... Quer dizer, tô puxando a minha memória, mas em Londres tem um museu, acho que chama Imperial War Museum, que daí a estação de metrô que você chega lá chama Waterloo. Waterloo. É, não é? Eu acho que é. Tem uma música do Aba que fala. Tem uma música do Aba, o Waterloo, chamada Waterloo. Eu não sabia só que era esse significado. Eu lembro, eu tenho essa memória que eu cheguei nessa estação pra ir no museu e agora eu tô aprendendo que é a cidade onde... Se eu não me engano, é dia 18 de junho. Eu sei que é junho. 18 de junho de 1815, dia da Batalha de Waterloo. Muito bom e interessante. E como que começou esses treinos de corrida? Pra emagrecer na época. Ia fazendo a cabeça? Total da cabeça. Tinha uma galera já? Então, quando eu comecei... Então, chegamos lá, as meninas com quatro meses, a gente tem que chegar e ficar num hotel, por exemplo, até achar a casa onde você vai morar. Primeiro você faz uma viagem antes pra saber, pra ter uma ideia e vai procurar casa. Aí voltamos pros Estados Unidos e aí quando a gente se mudou, até arrumar tudo, a papelada e... Eu saí dos Estados Unidos com a minha casa, num container. Então, demora mais ou menos, em média, três meses pra chegar. Nossa. Porque tem que chegar, tem que passar alfândega, liberação e aí a gente ficou num hotel. Um hotel que parecia um apartamento, né? Porque com as crianças você precisava de mais espaço, né? Mais espaço e mais. E aí, quando finalmente a gente se mudou pra casa, quando elas tinham sete meses, mais ou menos, aí a gente decidiu que era legal que elas fossem pra uma daycare, uma creche. Tinha uma creche próxima da nossa casa. Eu queria que elas fossem, porque eu também precisava de um... De um tempo. Eu precisava respirar. Com certeza. Precisava de respirar, porque quando a gente tava no hotel, já era frio. A Mariana, minha filha mais velha, que tinha 12 anos na época, eu não ia deixar ela sozinha ir pra escola. Acho que dava uns dois quilômetros. Não é muita coisa, mas a menina tem 12 anos, acabamos de chegar na cidade e eu tinha que levá-la na escola. Então, eu tinha que tirar todo mundo da cama. Quando elas estavam dormindo, eu tinha que tirar todo mundo, botar na cadeirinha. Sair na neve, colocar no carro, levar a Mariana e voltar. Então, tinha dia que eu tinha sorte, elas não acordavam. Tinha dia que era... E tinha dia que, assim, tinha acabado de dormir e você tá me acordando, então agora eu vou arruinar teu dia. Porque eu tinha arruinado o sono delas. Então, assim... Cortava o coração ali. Aí você tem que... Aí quando a gente mudou pra casa, aí ficou melhor, porque era muito próximo da escola e a Mariana já conseguia ir sozinha. E aí eu fui colocá-las na creche, porque eu queria fazer compra com tranquilidade. Cara, isso é uma coisa não. Eu não queria nem fazer nada, eu queria ir no supermercado. Sem pressa. Você vai entender isso, Tiagão. Cara, supermercado, você já pensa que vai ter que levar e... Vai ficar correndo no corredor, vai pedir coisa. Não. Pedir é o de mim, o problema é quando é isso. Ou que tá chorando, ou que vai... Que embora. E, assim, pequenas, né? Ou grita, começa... Ou faz cocô, e aí começa a ficar irritada. É aquela... Tudo pode acontecer. É aquele samba todo louco, né? Eu tô começando a achar que maratona é fácil. É a parte mais fácil. Cara, sério. Nossa, tô mudando. Essa história toda aí, Edna... Não vai fazer mais uma promessa aqui, hein? Não, eu não vou fazer promessa nenhuma, não. Ah, tem promessa já? Eu quero. Não, eles inventam. Eu acho que a gente vai começar a colocar na TV aqui as promessas que o Fábio já fez. Eu não fiz nenhuma. Eles fazem por mim. Depois tem que sair indicando, assim, ó. Exatamente. Eles fazem por mim. Mas, cara, tanta história aí que eu acho que a maratona acaba sendo... Muda a referência, né? Total. Do que é o momento, sei lá, de vida que você tá hoje aqui, né? E com elas mais crescidas. É, mas a maratona eu só comecei quando eu voltei pra São Paulo. Eu não tinha nenhuma, sabe? Nunca pensei em fazer enquanto eu tava lá. Eu fiz 10 quilômetros no ano que a gente chegou lá, em 2010. Aí, no final do ano, eu fiz 10 quilômetros. Assim, dezembro, um frio danado. Tinha neve. É, e aí, meu marido foi me levar e ele falou assim, quanto tempo você acha que você vai fazer? Eu falei, acho que uma hora. Ele é uma hora. Aí, eu falei assim, como assim uma hora? Estou aqui tentando fazer o meu melhor. Nossa. E, sei lá, não lembro quanto que deu. As coisas não registro muito bem, mas fiz os 10K. E aí, no outro ano, eu decidi fazer uma meia-maratona lá em Bruxelas. Então, quando virou o ano, eu fiz a inscrição. E emagrecendo nesse processo, né? Na verdade, quando elas fizeram um ano, que é dia 2 de abril de 2011, eu... Era o meu... Meu deadline era assim, eu vou estar com o meu peso de antigamente no dia de um ano delas. Era isso. E eu pesei 59 quilos. Caramba, muito bom. Foi. Porque tem uma coisa diferente brasileiro e europeu. Europeu até acho que é mais fininho que brasileiro. Porque mulher brasileira é mais... Mais cheia de curvas, né? E europeia, não. E, assim, na Bélgica o pessoal fuma muito. Então, normalmente, as mulheres são mais magras. Mais enxutinhas. Mas, como a gente estava morando num bairro onde a maioria é expatriado por causa da escola... Então, tinha muito americano. E americano, padrão de P e G é diferente do nosso. Então, eu tinha essa consciência. Ah, se alguém falasse... Ah, nossa, mas você está super bem. Está super bem para o padrão dele. Não no meu. Entendeu? E a pessoa não me conheceu antes. Então, eu cheguei lá com 82 quilos. E, quando eu comecei a emagrecer e voltar para o meu corpo... Eu falava... Nossa, você está muito magra. Não, essa sou eu. É a referência, né? Tem 82. Aí, você vai baixando. E, de repente, eu estou com... De repente, sei lá. Nos outros meses... Daí, chego a 59. Acharam que eu estava magra demais. Não, mas essa sou eu. Olha a minha foto de antigamente. É assim que eu sou, assim que eu gosto, assim que vai ser. Você me conheceu pós-parto. E aí, 2011... Foi 2011, né? Aí, foi a primeira meia que você fez lá na Belos. Foi. Fiz em Bruxelas, é. Aí, eu achei um grupo lá do pessoal da escola. Tinha uma mulherada lá que já corria. Inclusive, já tinha feito maratona, mas não do jeito que a gente faz aqui. Não, a gente não. Só você, que fez maratona aqui até agora. A gente é muita gente aqui. A gente dos outros convidados que já vieram. Os maratonistas, né? Os seus amigos, os seus grupinhos. Vai chegar na sua vez. Aí, a gente... Eu comecei a treinar com eles no final de semana. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um longão com eles. Eu falei, mas quanto que vocês vão correr? Ah, nós vamos correr 16. Nunca eu tinha feito. Eu tinha feito, acho que, 13. O meu... Aí, eu... Ah, então, né? Eu vou com vocês, mas se... Quebrar no meio. Se der ruim, eu dou certo aqui. E era assim, o percurso era ali pelos campos de Waterloo mesmo. E ali, eu já conhecia qualquer coisa. Eu corto por aqui, por dentro do campo e estou em casa. Então, tranquilo. Mas aí, eu terminei com eles. Deu bom. Aí, falou assim, então... Mais ou menos assim, é... Sábado que vem, você pode voltar com a gente. Então, tá. Puta, que da hora. É. E aí, você continuou na Bélgica mais um pouco? Nós ficamos três anos lá. Três anos. Três anos. Três anos. E nesse outro... No próximo ano, você continua fazendo meia? Aí, eu fiz outra meia lá e fiz a meia de Amsterdã. E fiz meia de Paris também. E fiz a meia de Lisboa também. É muita prova, né? A gente não pode lembrar. É, fiz essas meias e... Mas é bacana que lá tem a facilidade de viajar, né? De ir no final de semana e voltar, né? É muito perto, é muito perto. Eu estava falando que, sim, é até ridículo você pensar que... Quando, por exemplo, meu pai foi visitar... Aí, ah, então, nós vamos para Paris no final de semana. Eu levei meu pai para Paris de carro. Da porta da minha casa, ao pé da torre, três horas. Três horas. Às vezes, para voltar do Morumbi, eu levo isso. Nossa, é muito louco, né? É verdade. Então, ah, vamos para a Alemanha no final de semana. Vamos para Londres? Vamos. Aí, chega, pega o túnel lá. Estou em Londres. Passa o fim de semana e volta. É, vários bate-voltas a gente fez, assim. Muito legal. E aí, depois, vocês voltaram já para o Brasil? Depois desses três anos? Depois dos três anos, a gente... Então, a gente sempre fica meio que, assim, na expectativa qual será a próxima parada. Em certo ponto, eu falei para o meu marido, olha, se você receber uma proposta para voltar para o Brasil, não precisa nem me perguntar. Ah, eu estou dentro. Porque eu achava importante. A minha filha mais velha nasceu aqui, morou aqui, saiu daqui com sete anos, mas teve a experiência, né? De morar aqui. E eu queria que, parece bobo, mas eu queria que a Ana e a Beatriz tivessem um pouco de experiência de morar no Brasil e também eu acho que elas iriam me entender melhor. Por que eu faço certas coisas? Porque elas ficaram em um ponto, não tinha a raiz do pai, porque ele é americano, e não tinha a raiz da mãe. Por não ter convivido. E elas estavam em um terceiro país. Que é multicultural ali. E assim, elas vão ficar, não que seja ruim, mas elas estavam crescendo e vendo coisas... Sem saber, né? Sem ter essa raiz. Mas sem me conhecer, né? Por que que a mãe fala esse tipo de coisa? Porque tem coisa que a gente, só brasileiro fala, né? E só americano faz. E aí, eu falei assim, acho que é importante. Eu não sei em que ponto da vida isso vai acontecer, mas eu achava importante que elas tivessem um pouquinho de vivência aqui, no Brasil. E só voltando um pouquinho, lá na Bélgica você chegou a trabalhar lá? Não. Não. Ficou em função das meninas? Em função das meninas e também o visto, né? Então, eu fui como esposa. Eu não tinha direito a visto de trabalho. Ah, foi tudo muito intenso. E também não ia ter tempo de trabalhar lá. Boa. E nesse retorno aí para o Brasil aqui, como é que continuou correndo aqui também? Saiu? Foi para o Ibira lá correr? O que que foi? Cara, eu cheguei aqui no Brasil e eu falo que foi a adaptação mais difícil. Porque você vai para outro país, você espera que vai ser diferente. Então, você meio que abre as suas células todas assim, abraça o novo. Aí, voltando, você fala, não, mas eu estou voltando para casa, eu já sei. Eu já sei. Como assim? Eu já sei de tudo lá. Aí, você chega aqui, você não é a mesma pessoa. As coisas que acontecem aqui, você não entende porque acontece dessa forma, porque você já viu outras coisas. E aí, não consegue, fica difícil encaixar. Aí, dá meio que um nó na cabeça de não querer parecer uma soberba, mas também falar, por que eu estou tendo tanta dificuldade em me encaixar em casa? Sabe? É estranho. Talvez seja a mesma coisa para alguém que casou e depois volta para a casa dos pais, fez faculdade fora e volta para as casas do pai. Assim, a mesma coisa. Você fala, então, não estou entendendo isso. Mudou muita coisa, você tem outras experiências, outras referências. Aí, nós chegamos aqui, as meninas tinham três anos, elas foram para a escola, a escola era meio período só. E aí, a mesma história. Vamos procurar casa, vamos esperar. A gente morou no hotel três meses. Então, tudo isso vai passando o tempo de querer encaixar as coisas. E, querendo ou não, para o marido, ele tem um escritório para ir. A filha mais velha, ela tem escola para ir, as meninas têm escola. E aí, você tenta se encaixar na agenda dos outros para poder colocar. Talvez esse seja um defeito, uma qualidade minha. Eu gosto de ver todo mundo ok. E aí, depois eu vejo o mel. Aí, depois eu vejo o mel. Nesse período, demorou muito. Porque daí, deu um nó na cabeça. As meninas tinham... Elas eram novas ainda, né? E até achar uma pessoa de confiança para ficar em casa. Será? Aí, você começa. Você quer dar o teu filho, mas você tem medo. Ah, vai ficar na escola. Beleza. Na escola, é mais certo que não vai acontecer nada, assim. Aí, dentro de casa, duas crianças. Será que a pessoa vai ter a paciência de cuidar das suas crianças? Porque, às vezes, eu perco a minha, imagina. E aí, você fica com medo. Aí, vai passando o tempo, mas... Acabou dando tempo ao tempo até eu voltar a trabalhar. Deu certo. Boa. E como foi esse retorno ao trabalho? Eu comecei a... Então, aí, eu não voltei mais com computação. Aí, eu falei, bom, vou fazer alguma coisa mais flexível, onde eu possa participar da vida delas. E possa trabalhar. Então, agora, eu sou corretora de imóveis. De imóveis. Falei sempre com corretor de imóveis. Quem estiver precisando aí de... É, é só falar comigo. E aí, eu consigo fazer essa flexibilidade, né? Então, tem dias, por exemplo, ah, se tem atletismo na escola e eu quero ver, ah, hoje eu não vou marcar visita nesse horário. Ah, tem uma apresentação na escola, então vou marcar. Eu faço a minha agenda. Sim. E como surgiu a ideia de ser corretora de imóveis? Imóveis. Só pela flexibilidade. Só por isso. É, pela flexibilidade. Eu comecei a... Fiquei afiliada como consultora de uma imobiliária grande. E depois, quando chegou a pandemia, que as meninas ficaram em casa. E aí, eu tive que virar professora. Assim como muita gente teve que virar professora. E aí, fica todo mundo em casa. Ah, a internet caiu. Aí, você está falando com o cliente. Mãe! E não sei o que. Espera! Espera! Não estou falando. Porque não tem noção dessas coisas. Porque parece que você não está trabalhando quando está sentado em casa. Em casa, é. E aí, foi indo e começou... Aí, você está trabalhando. Chega um e-mail da escola. Daquele sinalzinho. A professora falando... Sua aluna não está conectada. A sua filha não está conectada. Eu falei, mas como não? Está no quarto, na frente do computador. Aí, você vai lá. A pessoa está no YouTube. Cara. É assim? Idade. E corretora... Vamos aproveitar que a Edna é corretora. A gente estava procurando uma casa aqui para fazer a casa do sistema, né? Sistema House. Sistema House. Para a gente fazer umas transmissões. E aí, tem umas casas boas aqui, do lado. Para fazer um estúdio. A gente acha. Vamos buscar. Qual que é o budget? Não sei. Preciso falar com os investidores. É. Os investidores. Vamos pegar umas dicas aí. É, certo. Mas vamos ver. Mais para frente, eu acho que vai rolar, né? Sistema House. Sistema House. Sistema House. Eu gostei. E a corrida no Brasil? Como que retornou? Então, aí, como eu já tinha adotado isso na vida, né? De correr lá na Bélgica. Então, bom. Eu moro aqui, próximo do Ibirapuera. Então, vinha para cá, dava uma voltinha. E eu sempre me sentia, assim, como um ratinho de... De saboratório. Porque lá na Bélgica, atrás da minha casa, eu já conseguia pegar uma trilha. Era meio trail, trail mesmo. Pegava uma trilha e, se você pegasse a trilha certa, porque são várias ramificações, você já chegava na Bélgica. Você chegava em Bruxelas. Então, tem bastante, né? Coisa para se divertir ali. E aqui, dando volta, volta, volta. E começou a ficar chato. Aí, eu vi o pessoal de camiseta. Falei, não, o que será que é isso, né? O que é essa turma? É, o que é essa turma? Aí, eu perguntei para um senhor. Tinha naquelas barras de alongamento ali, perto do estacionamento. Aí, eu falei, o senhor é treinador? E não, e o cara era corredor, né? Aluno. Aluno. E aí, o cara veio e falou, não, eu sou treinador. Aí, eu perguntei como que era e tal. Aí, ele falou assim, ó, vem aqui, treina com... Vem aqui em uma semana, vê como é que é. Se você gostar, você treina comigo. Quem que era esse cara aí? É o Paulo Nogueira, o PN. Aí, eu fiquei com eles um bom tempo, até ir para a MPR. Mas, isso era que ano, né? Isso era 2013. 2013, porque, cara, eu estou ficando muito curioso, porque a gente já está quase em 2020, tem muita medalha na mesa. E não teve nenhuma maratona. E ainda não teve nenhuma maratona. Que momento que começou isso aí, né? Não, e assim, nesses anos aí que restam, são muitas maratonas. São muitas maratonas, exato. Então, com certeza, tem mais de uma por ano aí, em alguns anos. Estou ansioso, cara. Você não está, não? Estou. Vamos descobrir. Acho que agora é o momento. Agora é o momento? Agora é o momento. Primeira maratona, 2015, Paris. 2015, Paris. Não está aí. Não está aí. Não trouxe. Eu trouxe só as majors. E nem trouxe todas as majors. Está faltando mais uma de bolsa. Então, mas e o estalo para fazer a maratona? Porque, até então, você tinha corrido meia na Europa. Quando você morava lá. E por que 42? Eu... Influência dos amiguinhos. Total. É. É. Você já estava... Mas aí você já tinha ido para o Marcos Paulo ou não? Eu estava ainda com o Paulo. Entendi. Eu fui para Buenos Aires. Fiz uma meia lá ainda com o Paulo. Aham. E aí, quando eu voltei... Ah, Buenos Aires, hein, Fabião? Cara, Buenos Aires. Nem vamos entrar nessa. É boa aquela meia de Buenos Aires. É boa, é assim. O Fabião sabe. Ele fez, né? Não. Cara. Não. Com o episódio anterior, tem a história completa, né? Mas eu gosto muito de Buenos Aires. Você está tomando um Malbec argentino. Uma delícia, por sinal. Eu fiz uma com o Paulo, em Buenos Aires. E depois voltei no ano seguinte e já estava com a MPR. Eu resolvi fazer maratona porque o pessoal que eu treinava com o Paulinho, também foi para a MPR e eles falaram, ah, vamos fazer a maratona de Paris? Eu. Eu. Ai, gente. Para que fazer essa coisa? Dobrar a meta? Essa coisa. Eu acho que não. Eu vou fazer maratona quando eu fizer 40 anos. Eu tinha 39. E aí, foi indo, foi indo. Eu entrei na pilha. Me inscrevi. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi dezembro. E a maratona era em abril. E aí... Começou a treinar firme. Aí, fiz a inscrição, mas eu nem achava que... Sabe quando você faz a inscrição, mas talvez, acho que não vai dar certo. Aí, fiz a inscrição e falei com o Caio, que era o meu treinador da época. E falei assim, agora... O Caio. Tem que fazer. Caio, loucura. É. Da limiar, marca. Eu sei. É. Caio, eu entendi ele já. É o chefia. É o chefia. Fala, chefia. A minha primeira meia, eu fiz com ele. É. Ele que me treinou. Me treinou. Deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho. Porque eu sou muito sem vergonha. Você mata muito treino, né? Mato. Uma coisa também... E aí, eu fiz Paris. E aí, no ano seguinte... Aí, eu fiz Paris e... Já, né? Chega. Também nem sabia se eu ia curtir. Fez bem? Terminou inteira? Terminei inteira. O ciclo foi tudo bem? De volume treinador? Peraí, deixa eu lembrar que ano que eu quebrei a costela. Quebrou o quê? Costela. Tem duas costelas quebradas em ciclos aí, acho que... Como assim, costela? É. É. Foi. Paris. É, foi. Mas foi como quebrou a costela? Eu caí do cavalo, literalmente. Acho que foi. Você estava andando de cavalo e caiu? É, foi isso mesmo. Eu estava em Aracaju com os amigos e no dia 1º de janeiro eu fui andar de cavalo, fui andar a cavalo e o cavalo disparou. Puta. E aí eu passei por um lugar que tinha muita árvore e na verdade, não é que eu caí do cavalo, eu passei onde tinha um galho baixo, eu bati a cabeça e caí. Nossa, Edna. E quando eu caí, eu caí em cima de um tronco. Ai. Então, não foi nem o jeito que eu caí, eu caí em cima de um tronco e ali eu fiquei parada. Aí veio todo mundo e... Você respirava... E aí eu assim, meio assim, estou onde que eu estou e tinha quebrado, mas a gente estava em um sítio, então não tinha sinal para chamar, nem sei se é SAMU que chama, mas ambulância de lá. Aí vieram, me pegaram, me levaram com tanta pressa para o lugar que eu falei, nossa, se não está quebrado, vai quebrar agora, agora, que eu passava. E cheguei lá, fizeram o raio-x, né? E isso eu me lembro, que o médico falou assim, o que você fez no cavalo? Porque você não quebrou nada. Ok, eu só sei que eu tinha muita dor. Então me deram... Morfina. Morfina. E eu lembro que cantei, mas eu cantei assim, eu estava quase... Nossa. Eu estava me sentindo muito bem. Aí quando passou o raio-x... Passou o efeito e eu já estava de volta. E no outro dia a gente ia voltar para São Paulo. Então a viagem de Aracaju, aí passamos no rio, o rio São Paulo foi miserável. Eu andava desse jeito. Até hoje as meninas tiram sarro. Como que a mãe andava quando estava com a costela quebrada? Não tem o que fazer, né? Não tem, mas eu não sabia que estava quebrada. Aí, à noite, assim, não conseguia dormir. Eu só achava que tinha machucado alguma coisa, assim, muscular. Pancada, né? Eu falei, não vai rolar. E eu fui no Einstein ver. Aí quando chegou aqui, o cara falou, tem três costelas quebradas. Nossa. Ah, então por isso está doendo. Eu não estou de corpo mole. E só há quanto tempo da maratona? É, foi no primeiro de janeiro, né? Foi no 12 de abril. Quatro meses aí. Então eu fiquei parada aí até o final de janeiro. Nossa. E aí eu ficava assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Exato. A primeira ainda, imagina. Eu estava uma bola de nervos, né? Nossa. E no final das contas, como é que foi lá em Paris? Foi ok. Sobreviveu? Sobrevivi. Sobrevivi. Foi ok. Fez sozinha? Fez com alguém? Junto? Não, eu fiz sozinha. Fui sozinha. Boa. Eu, literalmente, foi no 35 mesmo, a hora que o ursão subiu nas costas. Subiu nas costas. É. Eu lembro, eu falei, o Cezinha que estava na maratona naquele ano. E ele falou assim, ó, a partir daqui é onde você vai sofrer. Falei, porra. Vamos comigo? Vamos comigo. E aí terminei. Eu andei bastante entre o 35 e o final. Estava quente. Eu sou muito calorenta. Prefiro mil vezes frio. Mas a hora que eu cheguei, meu amigo Fabiano estava falando isso comigo. Porque no final, a galera que fez vamos, 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 só um casal foi. Cara. Agitaram, agitaram. Agitaram. Eu sou assim, um pouco. Aí ele estava falando, inclusive, essa semana. Maratona, que quando terminou, ele falou, você lembra o que você falou para mim? É isso a maratona? Porque eu esperava, talvez porque... Você criou uma, talvez uma expectativa ali. É, não sei. Eu cheguei e falei, terminei. Não teve muito glamour. Mas aí a hora que a minha amiga chegou, que é a esposa dele, aí eu chorei. Porque eu não estava com dor. E ela estava com uma dor no quadril. Então ela correu com uma dor no quadril. E aí eu pensava nas partes onde eu sofri. Onde eu falei assim, ah, nossa, agora eu estou cansada. Sabe quando você vê se eu sofri naquela parte e eu estava sem lesão? É, para ela deve ter... Aí foi a hora que caiu a minha ficha. Aí eu chorei. Aí eu chorei. Aí você chorou. Chorei bastante. Nossa, e assim, deve... Acho que cada uma deve ter um sentimento na chegada, né? E depois de Paris, você fez... Aí, depois de Paris, em 2016, quando eu iria fazer 40 anos, que era esse meu projeto. Se for fazer maratona, faz quando é 40 anos. Porque acho que é um marco. Um marco. Só que eu queimei a largada com uma em Paris, né? Com os 39. É. Aí eu falei, agora eu vou fazer uma... Talvez em Bruxelas, onde eu comecei a correr, né? Tinha que ser significativo, né? E aí eu chego no Marques Paulo, lá no parque. E tem um cara, que hoje eu sei quem que é. Mas tinha um cara com um boné lá escrito Two Oceans. Eu falei, é essa. Essa maratona aqui. É uma passagem do Inta para o Enta. Essa que eu vou fazer. Não sabia nem onde era. Vinte e o Oceans. Não, é essa aí que eu vou fazer. Cheguei em casa. Dei um Google. Ok, África do Sul, beleza. Curto. Opa! É quantos? Cinquenta e seis quilômetros. Por que que estava escrito Two Oceans Marathon? Não Ultramaratona. E aí... Só que eu já tinha colocado na minha cabeça que o nome tinha tudo a ver. Coisas de... De Edna. De Edna. E aí eu comecei a pensar... Falei em casa, porque eu falo assim que... Eu corro tudo isso, mas isso aqui... A minha família está aqui. Sim. Isso aqui não... Envolve, né? É um... Quando qualquer pessoa se faz inscrição para a maratona, ela já está inscrevendo a família inteira ali. E até os amigos que não correm, né? Porque vai todo mundo no bolo. Mesmo sem querer. Ah, eu não me inscrevi para isso. Se você é meu amigo, você se inscreveu junto comigo. Porque eu vou ter que cancelar festa com você. Eu vou ter que dormir cedo. De alguma forma, a pessoa vai ser envolvida no teu mundo. É, vai acompanhar também, né? De alguma forma. Você vai acabar conversando sobre isso, né? E aí... Ok. Meu marido deu ok. E aí eu fui falar com o Caio. Eu falei, ó, Caio, eu tenho... E era... Era março de 2016. Então, eu não me lembro quantos meses antes eu me inscrevi. E a gente começou a desenhar como que eu ia fazer isso, né? E foi muito legal. Porque ele falou assim, ó... Vamos falar sobre realidades expectativas, né? Você tem duas crianças. Você tem a outra adolescente. As crianças precisam de você. Você vai precisar treinar mais. Assim, você vai ficar muito mais cansada. Então, em 2015 foi um ano que aqui no Brasil teve muito feriado. Teve feriado sexta que emendava e depois tinham outros feriados que emendavam com a segunda. E meu marido fez um... Nós fizemos um projeto, porque vamos aproveitar tudo isso, que era um projeto Conheço Brasil. Então, todos os feriados nós viajamos. Então, eu mandei. E assim, literalmente, eu tinha agenda de viagem. De quando que eu ia sair, o dia que ia voltar, o dia que dava para treinar ou não. E mandei para o Caio. Então, ele fez meus treinos em cima dessa agenda de viagem. Cara, que muito louco. Legal demais. Aí, você viajava nos lugares diferentes, fazia os longos nesses... É, e assim, eu que lute, né? Começando no Brasil inteiro. Então, estou lá... Se tiver um sol de 40 graus... Estou lá ingerindo com a cara... 40 graus... Onde que eu vou treinar aqui? Não tem lugar, é tudo areia. Sai aí. Daí, é assim, acorda 3 e meia, porque 5 horas, você tem que estar voltando, né? Então, acordava cedo e pegava a lua com o sol, assim, chegando. Ia até a pedra furada, voltava. Aí, assim, dava meu jeito, mas entregava o treino. Treino. Nossa. Eu fazia isso. E onde foi em Jericoacoara? Que lugares vai ser? A gente foi para tudo quanto é lugar. A gente foi para a Amazônia. Correu na Amazônia. É, a Amazônia ficou sem treino. Não dava para fazer na floresta, tinha a minha idade de onça. Era uma onça lá. E na Amazônia, inclusive, a gente dormiu numa tribo indígena. Uma tribo. É. Então, ali, foram 4 dias e eu tive que ficar sem treino. Mas o resto, Natal, Ceará, a gente foi para todo lugar no Nordeste. A gente foi para... Cara, muito legal. Para o pessoal ouvir, né? Que, assim, correr não é só correr, né? Envolve toda essa parte logística, né? De família, de trabalho, né? Que você falou de... E até porque você... Quando você vai fazer uma coisa grande, assim, você não quer chegar lá de qualquer jeito, né? Porque daí você vai sofrer duas vezes, né? E aí você quer treinar, mas você também não quer tirar o seu espaço com a sua família. Então, assim, ou você acorda mais cedo e faz... Precisa organizar. Se organizar, dá para fazer tudo. É. A única coisa que você não vai fazer é dormir tanto. Exato. Então, dorme mais cedo. Que é importante também. É, tem que dormir mais cedo. Mas aí, como você está em praia, está com criança e a criança está... Quando dá? Você tem que jantar cedo, né? Porque também a gente nem consegue, né? Você está no sol o dia inteiro, brincando com crianças. As crianças apagam cedo. Aí você vai dormir também. Também. E aí acorda cedo, aí dava tempo de voltar, tomar café da manhã com elas. Acordando. É. E assim, nem parecia que eu tinha saído. Cara, que rotina... É. Assim, cronometrado, né? Tudo muito... Muito certo. Hoje em dia, já dá pra fazer. Elas têm mais essa percepção. Olha, a mãe está treinando pra maratona e já sabe que a mãe vai dormir cedo. Que hoje em dia elas ficam até mais tarde. Por exemplo, na sexta-feira, elas ficam até mais tarde. E a mãe vai dormir cedo, porque a mãe vai treinar. Então, elas já têm mais essa percepção. Eu chego em casa um pouco mais tarde. Vai treinar na USP, passa na CAR. E aí chega em casa mais tarde e elas já sabem que eu estava treinando pra maratona. O que também é bom, porque parece que... Ah, você treinou pra maratona? Ah, não. A minha mãe saiu de casa e fez uma maratona. E que não é isso. É. Teve treino que elas não viram. É igual aquele iceberg, né? Que todo mundo... Ó, o pessoal chegou ali, mas ninguém viu o de baixo. Sim. E as meninas hoje em dia estão conseguindo ver... Já vi tudo. Essa parte, é. São fases. Eu acho que tá sendo bacana também. Puta, legal. Deve ser legal demais. E aí, como é que foi Two Oceans? Porque eu imagino que eu fico pensando, cara, você fez a maratona Paris e, pelo que eu entendi, a segunda foi Two Oceans. Não. Não. Eu tive que fazer... Não. Eu tive que fazer uma outra antes, porque Paris... Parte do treino. Pra aplicar pra Two Oceans, eu tinha que ter uma maratona, se eu não me engano, cinco meses antes e Paris... Você precisa aplicar pra fazer Two Oceans. Pra fazer 56, precisa passar pelo 42. É, você tem que ter uma maratona. Mas ela tinha feito em Paris. Só que Paris já tinha saído do... Do... Dos meses... Do limite. Fazer uma maratona aí. E aí, eu achei outra em Celebration, que é ali pertinho da Disney, no dia 29 de janeiro. Eu sei disso porque é aniversário da minha filha mais velha. E aí, eu fiquei assim... Como é que eu vou sair daqui e deixar pra fazer uma maratona? Vou ali fazer uma maratona. É, vou perder o seu aniversário. Daí, sentamos, fiz um bem bolado. Marquei um almoço de família aqui no... Como chama aqui no... Ixi, o Fabio que conhece. Do Ticarne. O Barbacoa. No Barbacoa, com a família. Nunca foi lá, eu falei essa semana pra Tati. Eu nem sabia o que era, eu mudei aqui faz sei lá, seis anos. Não, é bom, me chama, me chama. Eu passava ali na frente, falei, cara, parece um clube ali, sei lá, e muito cheio, sempre muito cheio. Eu fiquei sabendo recentemente que era uma chássica aí. É, meu marido adora, né? Vamos lá, vamos lá. É bom lá, é? É bom, é bom. Ele adora. Viu, Tati? Fica a dica. Fica a dica. E aí, eu marquei, ah, vamos no Barbacoa. E cheguei em casa com, assim, um... Cheguei lá, com um caderninho, com... Tudo organizado já. Tudo organizado com os meus planos. Então, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma meia em Buenos Aires. A Mariana não conhece Buenos Aires, eu queria que ela fosse comigo, né? Porque o ano que vem, ela já ia terminar o high school e ir embora pros Estados Unidos, né? Fazer faculdade lá. E eu achava legal que ela tá aqui pertinho e conhecer mais um país. Quando ela entrou na faculdade, ela entrou pra fazer diplomacia. Um diplomata é bom conhecer vários lugares, né? Então... Nossa, aquela... Acho que jogo de cintura, né? Aquele poder de convencimento. E aí, você pede uma coisinha e vai conversando bonitinho. E aí, eu falei assim, então, mas pra fazer a Two Oceans, eu preciso ter uma outra maratona. E a única que eu achei foi no dia do seu aniversário. Daí, eu vou perder o seu aniversário. Mas... Daí, você vai pra África do Sul comigo. O que você acha? Posso perder o aniversário e a gente comemora na África do Sul? Ela falou, lógico. Lógico. Na hora, tocou. Lógico. E aí, era um projeto de ir a família toda, né? Pra África do Sul. Aí, não sei o que aconteceu. Acho que um negócio de datas com Páscoa, Escola das Crianças, enfim. Meu marido acabou ficando com elas e foi eu e a Mariana pra África. Deve ter sido uma viagem super gostosa, né? Foi linda, foi linda. Você não conhecia ainda? Eu conhecia. Você já conhecia? Eu já conhecia. Ela não. Ela não? Ela não. Eu já tinha ido pra lá em 2011 com meu marido. Então, até uma coisa que ele falou ok, porque ele já conhece. Ele já foi várias vezes pra lá. A trabalho, inclusive. E aí, não era um... Sim. Two Oceans é Cape Town. Cape Town, é. E foi um ciclo maravilhoso, lindo. Eu tive duas companheiras de treino, assim, show. Que é a Adriana Schwartz e a Paula Gama. E foi muito legal. E a gente viajou. Foram vocês três. É, eu fui com a Mari, mas, assim, na prova, era a Paulinha, a Adriana e o Renato. Que é o marido dela. Nós todos fizemos a prova. O Renato ia fazer meia, cara. Ele acabou fazendo inteira. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi foi a chegada dele. É, é emocionante. Porque a gente chegou, a gente tava achando que ele ia fazer só um pouco. E, de repente, o bonequinho dele continuando. E a Adriana fazendo conta, assim, ó. Se ele fizer tanto por quilômetro, ele consegue chegar. Porque tem corte, né? Ele foi a última pessoa a passar antes da fita. Qual que é o corte lá? Ah. Tipo, mais ou menos que ritmo? Não sei te dizer, não sei. O pessoal, eu tava recolhendo já as coisas. E como é que foi a sensação de passar do 42 e continuar correndo? Porque você falou que lá em Paris, no 35, foi onde veio o urso nas costas. Eu tenho um histórico muito bom de sair muito rápido em prova. E depois ir fazendo explícito positivo. Positivo, é. Essa é uma tendência minha que, assim, eu tô... Levava pro chão de orelha do Caio. Tô trabalhando nisso. Mas o interessante durante a Two Oceans é que eu tava lá fazendo prova. E você usa dois bibis, né? Então, e eles colocam no bibi das pessoas quantas ultras elas já têm. Então, eu tava lá... Mas, assim, eu tava às 5h10. 5h10. Que é um pace que eu achava ok pra eu fazer uma ultramaratona. Mas aí, você olha pras costas das pessoas, aí tem 13, 27. E você é zero. E eu, zero, né? Aí, eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui com essas pessoas? Eu devia estar lá no fundo. Aí, a outra vozinha fala, não, mas você treinou. Esse pace de 5h10, você consegue. Então, assim, era um jogo de mente dizendo, assim, você não devia estar aqui com essas pessoas. E o outro, assim, não, você treinou pra isso. Pode ir que dá. E aí, você vê aquele retão, assim, em uma montanha lá na frente. Você fala, o que eu vou fazer lá na frente, naquela montanha? Que eu sou ruim de subida. E aí, acho que no 25, se eu não me engano, eu encontrei a Adriana. Aí, naquela hora, eu falei assim, agora você sabe que você... O que você tá fazendo aqui? Você não tinha nem que encontrar a Adriana aqui, sabe? E aí, a gente, a Adriana, sempre muito gentil, né? Ela, vamos juntas? E nós fomos juntas até o 42. Quando passou o 42, eu me lembro muito bem o arco do 42. E depois tinha uma subida, acho que uns 7 quilômetros. Nossa! Aí, eu olhei pra ela e falei assim, daqui pra frente é a minha novidade. E ela já tinha feito o Oceans. Ela já tinha feito? Já. Aí, eu falei, daqui pra frente é a minha novidade. Eu meio que me encolhi, sabe? Assim, daqui pra cá é sobrevivência. Até aqui, seu corpo já sabia. Então, aí a Adriana foi. E eu fiquei mais pra trás. E lá, lutando na subida. Corre um pouco. Eu lembro que o Caio Viana falava assim, ele me chama de nega, né? Nega, quando você cansar e tiver que andar, anda. Mas é anda? Anda. Não é pra ficar, sabe, viajando na maionese. Não. Porque vai estar na subida é pra... E aí, eu andava. Eu andava assim. Aí, você via o pessoal ali do lado, com câimbra. Aí, sabe? Já alguém lá tentando ajudar. Aí, você fala assim, putz. Quando será que isso vai aparecer pra mim? Aí, às vezes, você não quer olhar muito, pra também não ficar... Entrar muito na tua cabeça. Mas você fala assim, precisa de ajuda. Aí, o pessoal com spray e tal. E aí, quando chegava a descida, eu... Sem freio. Sem freio. Sem freio. Aí, as partes... Nesse final, era bem assim. E aí, a hora que era descida... Ui! Sem as mãos. Eu desço muito bem. Eu descobri isso. Eu desço muito bem. E aí... E aí, no final, acabei fazendo muito bem. Eles têm umas medalhas diferentes, né? Até quem faz cinco horas, quem faz não sei o que. Ah, é diferente. É. Eu fiz quatro horas e... Cinquenta e seis, se não me engano. Que legal. E eles contam o tempo bruto. E eu passei o primeiro... A largada mesmo, com dois minutos e trinta e alguma coisa. Então, se ainda descontar, eu fiz em dois, cinquenta e dois. Em quatro, cinquenta e dois. E essa foi a sua maior quilometragem que você fez na vida, assim? Foi. Os cinquenta e seis, cinquenta e seis. Caramba. Caramba. E foi lindo. Eu tô imaginando. Tudo que você falou, eu fiquei imaginando. Eu assisti muitas vezes o vídeo da prova. Quando eu tinha que fazer treino duplo, à tarde. E as meninas falaram, mamãe, onde você vai? Eu vou treinar de novo. Então, eu escutava muito uma música aqui. A música da Conrad. Isso ficava assim. Pra que eu tô indo? Não, eu tô fazendo isso porque eu tenho um objetivo ali na frente, né? Porque, às vezes, dá brinquiça, né? Se eu sair de novo. Pô, você vai sair de novo pra treinar. E você acha que isso ajudou? Porque eu imagino que mudou um pouco o parâmetro de, enfim, você conseguiu fazer cinquenta e seis. Como que isso te ajudou na preparação das outras maratonas? Porque daí muda a referência do seu limite, né, cara? Você consegue cinquenta e seis, quarenta e dois. Mas ainda assim, hoje, agora que você me perguntou, lá no fundo eu fico pensando. Muda. Naquele ano ainda... Aí eu fiz Berlim, que foi a minha primeira major. E aí eu fiz Berlim, eu já queria... Bom, agora eu vou fazer uma prova e eu quero... Quero ver performance. A minha performance. Abaixar o tempo. Dentro do meu referencial de performance, eu queria fazer uma prova... Bem... Boa, né? Pra tempo. É. E aí eu lembro, batendo papo ali na MP, com o Jax e tal, e... Então vamos tentar. Vamos tentar. Só que daí, de novo, Edninha foi lá em Berlim, saiu que nem uma louca e quebrou feio. Na verdade, eu não gosto dessa palavra. Eu sempre falo que eu não gosto dessa palavra. Porque eu acho que todo mundo que quebra é porque está tentando alguma coisa nova. Eu acho que... Talvez seja um... Não saiu como planejado. Exatamente. Eu realmente não gosto dessa palavra. Eu sei que é usada, até falo, mas se a pessoa quebrou, é porque ela está tentando alguma coisa nova. Talvez, pra mim, não seja essa palavra que eu mais gosto de dizer. Mas... Aí eu terminei com três e... Eu acho que o Emerson tinha passado aí, nessa época que eu já estava com o Emerson, o Caio saiu do MPL, e aí ele passou três e... Vinte e seis em alguma coisa. Eu fiz três e vinte e nove. Três pra baixo, três pra cima. Eu acho que é o referencial de... Da Conrad's até Berlim, quanto tempo que teve aí nesse... Da Two Oceans. É, da Two Oceans pra... Two Oceans foi em março, Berlim foi em setembro. Caramba. Espaço de um ciclo, né? Pra baratona mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu estava viajando com a minha filha. Ela estava procurando faculdade. A gente passou julho inteirinho nos Estados Unidos, fazendo visitas de universidade. Eu saí de Chicago dirigindo, fui até o Canadá. Dirigi quatro mil e poucas milhas. Eu e ela só. E aí eu treinava em estacionamento de supermercado, de manhã, porque assim, Mariana, que hora que a gente precisa estar na faculdade? A gente precisa estar lá oito e meia. Tá, esse meu treino... Deixa eu ver quantos quilômetros eu tenho de treino. Então, daí eu conto pra trás pra saber a que hora que eu tenho que acordar. Daí eu tenho que voltar, tenho que tomar banho. E como todos os dias a gente estava numa cidade diferente, era lavar a roupa ali no banheiro mesmo e colocar atrás do carro e secava ali mesmo. E era bem nômade, assim. A gente fez isso por duas semanas. Cara, que história de vida. Nossa, passou por muita coisa. Virou um expert em logística e em planejamento. E aí Berlim foi a primeira major. Berlim, primeira major. Boa. Qual foi a sensação também de Berlim? Você tinha essa noção que era major? Zero. Mais uma maratona. Foi em 2016. 2016, é. Teve... Foi o Kip Sangue, o recorde em 2016? Eu não lembro. Não vou lembrar. Só sei que eu encontrei com ele na rua. Na rua? Na rua. Estava ele e o Mutai na rua. Que legal. E o Marcelo Cassuso, vocês conhecem muito bem. Ele me odeia até hoje por causa disso. Eu falei, vamos lá na KDV, que é o shopping, né? E a gente estava no portão de Bradenburg. E falei, vamos lá na KDV. É perto daqui. Porque o meu hotel era perto da KDV. E a gente foi andando. Aí ele, assim... Pô, mas eu estou vendo a placa aqui do 39. Tipo, a gente... Era um dia antes da prova. A gente andou 7 quilômetros. Então, eles andaram e voltaram. Nossa. Era isso, não é isso. Não é coisa que se faça pré-prova, sabe? E ele ficou muito bravo. Só que tivemos a sorte nessa andança, no meio do caminho. De conhecer. A gente encontrou os quenianos. Vamos tirar foto. Abraço. Faz tempo que a gente não se vê. Marcelo, Lívia. Já atendi todo mundo. Giovana. As filhas também. Já faz tempo que eu não... E foi a Lívia que me convidou para fazer Paris, tá? É mesmo? Então, foi ela que me colocou nisso aqui. Começou aí todas essas medalhas. E, pô, fez Berlim, então. Também não sabia o que eram as majors. É, não. Achei que isso era... Mais uma prova. E que momento que, assim... Teve algum estalo que você falou, puta, quero fazer a 6, quero pegar o índice para a Boston, alguma coisa? Então, o índice para a Boston chegou quando eu fui fazer a The Celebration para aplicar para a Two Oceans. No dia do aniversário. É, aí fiz a prova para poder fazer a Two Oceans e deu o índice para a Boston. Ah, então eu vou me inscrever. Vai me inscrever. Daí já era 2017. Fabião, você precisa só fazer a inscrição, cara. Eu vou fazer para você. Do quê? Do Ironman. Que ano? De uma maratona. Eu ando de mountain bike aqui. Vou fazer a inscrição. Aí você tem a inscrição. Aí você faz. Não é uma boa ideia? Não, se fosse de corrida, a gente pode pensar. Triátil ou não. E aí, mas então como é que foi esse... Aí fiz bosta em 2017. E aí me inscrevi para Chicago também. Em 2017. Mas em 2017, Chicago deu ruim. Aí eu tinha uma fratura para o estresse. Nossa. Eu fui para a prova. Eu fui para Chicago. A minha filha já morava lá nos Estados Unidos. Meu marido é de lá, de Chicago. Eu me tornei cidadã americana. Meu passaporte é emitido em Chicago. Então, assim, é a minha segunda casa. E aí eu saí daqui com dor, mas não fui lá na care porque... Como assim deu dor? Não, é só, sabe, é final de ciclo. Já fiz 56 quilômetros, não é possível. É, final de ciclo. Sempre dá uma boa coisa. Aí cheguei lá em Chicago. Eu mesma já coloquei um RoboFoot para, assim, descansar o pé aqui para o dia, para domingo. Aí não fiz o trote. Aí o Marcos Paulo falou assim, tipo, onde você vai? Falei, não, eu vou fazer a prova. Porque em julho de 2017 eu fui para a Alaska. E eu treinei à noite, né? Assim, fiz meus treinos longos com spray de pimenta. Porque eu corri em volta do hotel, ali pertinho. Mas tinha que ser à noite. Podia ter urso. Podia ter urso. Então, spray de pimenta. A gente tem que voltar um dia para... Só para contar esses perrengues aí. Às vezes eu levava minhas filhas. Ó, fica aqui que eu vou fazer tiro. Fica aqui, ó. Pega spray de pimenta. E eu comeu, mas eu, sabe? Aí fazia 400 e, assim, queria que alguém estivesse ali perto de mim. Qualquer coisa, a gente grita, né? Vai ver no vício da corrida. Não, vou... Tô no Alasca. Tem urso. Mas tudo bem. Eu tenho meu longo. Eu tenho um spray de pimenta. O urso que lute. Eu tenho um spray de pimenta. Vai dar certo. Vamos embora. Põe um gelzinho, pá, e o spray de pimenta para ir no Alasca. Caramba. Aí eu falei assim, bom, se eu treinei tudo isso no Alasca, eu vou fazer a prova, né? Só que o pé falou... Não deixou. Você não vai a lugar nenhum. E aí eu... Nesse meio tempo, eu tinha mudado a minha filha para a universidade em 2017. Nas férias. E eu recebi um e-mail de Tóquio que eu apliquei com o tempo. Porque eu não sei como que está o índice hoje, mas naquele ano o índice para Tóquio de mulher era 3,30. Eu tinha 3,2956. Apliquei. Deu certo. Entrei. Entrou. E eu ainda estava treinando para Chicago na época. Eu estava em New Jersey. Eu estava fazendo a mudança. E aí... Isso era outubro, né? Isso era julho de 2017. Julho de 2017. Quando eu recebi o e-mail de Tóquio. Ah, tá. Entendi. É. Julho ou agosto. Uma coisa assim. Porque eu lembro que eu estava lá para fazer a mudança da minha filha para a universidade. E ainda treinando para a maratona de outubro em Chicago. Aí eu falei... Aí é aquela coisa. Você nem treinou para uma. É muita coisa em cima. Mas eu entendo que parece doido. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente se organiza com antecedência. Não parece que você está encavalando as coisas. Mas você precisa. As janelas de inscrições são assim. E aí... Quando eu fui... Estava na prova. E o pé estava doendo muito. Eu lembro que eu falei para o Marcos Paulo. Olha, é assim. Eu tenho muito sentimento aqui. Na cidade. Eu preciso largar. Se eu vou correr 500 metros. Um quilômetro. Dois. Eu não sei. Não sei se eu vou terminar. Mas eu preciso largar. Era uma coisa que eu... Eu precisava fechar aquele ciclo de alguma forma. No final, eu acabei fazendo 14K. Abandonei a prova. Porque eu realmente ali... Assim, estava doendo. Você sabia que ia... Eu vou estragar muito mais. Você ia estragar essa e Tóquio. E Tóquio que já era para fevereiro. É mais fácil eu voltar para Chicago do que ir para Tóquio. Sim. Total. Então, né... Eu tive que pensar ali. Então... E aí? Chorou? Muito. Bastante. Muito. E se você falar muito, eu vou chorar aí. Vai chorar. Vou. Então, vamos mudar de assunto. Vamos mudar. Porque, nossa... Como dói. Como dói abandonar uma prova. Abandonar a prova dói mais do que fazer uma prova e quebrar. Ou seja... E com esse sentimento de Chicago, né? De toda essa relação com a cidade em si, né? Sim. Bom, vamos para Tóquio, então. Vamos para Tóquio. Vamos para Tóquio. Abandonou. Abandonou. Vamos treinar. Voltou ao Brasil. Vamos pegar o avião. Vamos para Tóquio. O Doc me deu o melhor presente de Natal. Quando foi em dezembro, eu fui lá. Desculpa. O Doc e o Pontinho. E aí, fui lá. Aí, tirei o RoboFood e tal. Fizemos uns... Fica assim. Uns testes, né? Com o pé e tal. Isso aqui dói. Não, não, não. Então, agora você não precisa mais usar RoboFood. Pode correr. Aí, fui para o caminho e corre, caminho e corre. E aí, eu fui... Agora... E aí, eu mudei o meu pensamento. Foi ali que eu... Eu falo que eu tive fases, né? A fase de não saber o que você está fazendo. Aí, você vai e corre. A ignorância é uma virtude. Depois, você quer, a todo custo, melhorar. E foi aí onde que eu me perdi. Porque mesmo quando... Se eu tivesse parado, quando eu senti dor, talvez eu não tinha perdido a prova toda. Né? Mas eu... Ai, não é nada. Não é nada. Eu deixei passar. Eu passei da... Mas só a experiência que traz esse aprendizado, né? E aí, quando eu fui para Tóquio, eu fui para Tóquio assim... Cara, eu estou muito feliz de estar em Tóquio. Só vai. Não vai pensar em nada aqui. Se você está do outro lado do mundo, vai ser feliz. E aí, foi aí que eu virei a chave que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Sim. Por mais que você organize, né? Tem que, às vezes, não... Não realmente não sai. Eu acredito na frase quando falam que a corrida, ela te dá o que você põe. Mas também, nem é sempre assim. Não é uma equação matemática, né? Você se dedica tanto, mas, às vezes, no meio do caminho, não morra. Sim, são muitas variáveis e tem coisa que você não controla, né? Exato. E tem que estar ok. Em certo ponto, você... Você tem que fazer a sua parte e... Ainda mais que a gente não vive disso, né? Exato. Exato. É uma coisa secundária, né? Vamos dizer assim. Tipo, a gente vai falar com detalhe de todas as provas, mas Tóquio eu tenho um pouco de curiosidade. Porque todo mundo elogia muito, assim, a organização, tudo, o clima. Mas é um puta rolete, né? Chegar lá, são muitas horas de viagem, um fuso maluco. Doze horas. Exato. Como é que você se organiza? Você chega quantos dias antes? Porque essas que são Estados Unidos, Europa, Europa talvez um pouco mais ainda. O pessoal chega ali uns quatro, cinco dias antes, às vezes na quinta. Tóquio você chegou o quê? Eu tinha ido para Tóquio a passeio em 2016 e eu ia fazer uma viagem bate-volta, assim. Quando eu fui para correr, daí eu falei, bom, eu quero ficar pelo menos uns quatro dias antes. Eu quero chegar quatro dias antes, né? E aí, porque eu cheguei já com essa mentalidade. Ah, eu tive uma lesão no pé e tal. Eu não fiquei fazendo, me concentrando para a prova. Eu fui fazer um mochilão antes da prova. Um mochilão? É, aí fui para Quioto, fui para Miyajima, fui para... Eu fui em três cidades antes. E aí eu cheguei em Tóquio, de verdade, para agora descansa, na sexta-feira. Mas isso me ajudou com o fuso. Confuso. Eu não tenho muito problema confuso, não. Porque eu gosto de fazer assim, olha, eu chego na cidade, não é hora de dormir, não dorme. Não dorme. E aí eu... Consegue se adaptar. É, tento me ajustar dessa forma. Eu acho que vale a pena... Estou pensando aqui agora. Tem bastante gente que ouve a gente que está começando a correr tudo. E a gente já falou de Majors várias vezes aqui. Eu acho que vale a pena, talvez, explicar um pouquinho o que é essas Majors, né? Que a gente já começou a falar que tem uma medalha aqui, olha, cadê? No centro aqui da mesa. Você já pegou alguma vez uma medalha dessa? Eu já peguei de uma outra paciente minha também, a Eliane. É a primeira vez que eu peguei. É, mas as Majors, para quem não sabe, são as seis, são seis maratonas, né? É, vamos colar aqui para não errar. Vai lá, Tico. Maratona de Boston, Tóquio, Nova York, Chicago, Berlim e Londres. Aí você completa essas seis maratonas e você ganha essa medalhona aqui. E aí você ganha essa medalha linda aqui, essa quase uma mandala aqui. É, poucas pessoas devem ter isso, hein? Poucas pessoas, você sabe quantas pessoas? Eu acho que eles divulgam isso, né? Tem, tem no site. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um perfil chamado Majors Brasil, que a pessoa Vera Brussini conduz com maestria. Ela tem todos os dados lá. Legal. Tem tudo. Depois a gente vai buscar isso para... Quem quiser saber mais, depois eu posso escrever. Majors Brasil. Porque além de ter a complexidade das maratonas, os caras são seis maratonas, tem a questão das inscrições, que são... É difícil, né? Ou você tem um qualifier em alguma coisa, ou você tem que comprar pacote. Ou mesmo com pacote, é difícil porque tem fila de espera. Então, isso aqui é raríssimo. Raridade. Raridade. É, eu falo que dessas todas, para mim, pessoalmente, eu acho que a mais complicada de correr é Londres, porque é a mais cara. Porque Londres não tem qualifier. Então, tem qualifier só para quem é residente do UK. Então, ou você é sorteado, boa sorte, né? Eu conheço três pessoas que foram sorteadas. Uma é a Noelle, uma é a Paula, a Corre Paula, e a outra é o Rafael. Três pessoas que eu conheço que foram sorteadas para Londres. Na vida. E o resto é pacote. Tá aí, vou me inscrever para Londres. Sorteio. Todo ano eu faço, faço. É. Inscrição, vai que, né? E eu tenho um sentimento que eu morei, eu fiquei quatro meses lá. Então, a gente vai fazer. Inclusive, aquele quadrinho que vocês veem lá no fundo, tem um lugar onde eu morei, um pontinho vermelho lá. E hoje que é? Ali é Notting Hill? Não, ali é Belsize Park. É, Hampstead, perto de Hampstead Heath. Bom, tá registrado então que a gente vai fazer essa inscrição. Vamos fazer a inscrição? Não, a gente vai fazer a sua. Amém, vamos fazer. Mas eu já ouvi falar isso também, sabe? De mesmo com a Camel e tudo, cara, era tipo três anos de espera. É, uma complicação. Pagando não consegue, porque eu não tenho vaga. Não tenho vaga. É, eu... Daí, o que aconteceu? Quando eu fiz Tóquio, eu tinha feito Chicago, Berlim, e aí fiz Tóquio por Qualify. E aí você faz o que agora? Eu só estou com três. Faltam três. Aí, em algum ponto, eu resolvi, ok, vou pagar Londres. Foi aí que eu falei, ah, já estou na metade. Nova York, eu sabia que eu poderia entrar com Qualify. E depois é... Chicago. Chicago também. Voltar para fazer isso. A gente vai ter que voltar. A experiência de fazer, ir para Chicago fazer. E aí eu falei assim, bom, então agora vou ter que pagar Londres. E aí paguei. Londres em 2019. Fiz. É aquela foto que saiu no mundo inteiro. É a gina famosa. É aquela foto lá de Londres. Você sabe que foi feito um pôster daquilo, né? Foi. Você sempre está no fundo, né? Eu estava lá em Chicago, eu trouxe. Você trouxe? Eu fui esse ano, né? E aí quando saiu aquele pôster, aquela foto saiu e ficou... Aí em 2020 teve maratona só para os profissionais, né? Sim. E fizeram esse pôster, colocaram ali, acho que tinha em cinco pontos da prova, na arquibancada. Aí eu falei, gente... Aí mandei e-mail para eles. Ó, é uma das pessoas aí. It's me. Aí eu posso ter esse pôster? Aí eu falei, sim, mas não vamos mandar para o Brasil, né? Vamos mandar. Tem algum lugar aqui que a gente pode mandar. Aí uma amiga da MPR tem um escritório lá, a Fabiana, ela manda para lá e a gente deixa guardado lá. E aí esse ano eu estava lá, fui buscar. E aí está lá em Chicago. São muito estrelinhas, cara. A Cris também, que a gente conversou no episódio 8, Cris Blanche também. A mesma coisa, acho que foi Berlim, acabou também filmando ela, abraçando. Ah, ela tem uma coisa linda. É. Um vídeo lindo. Sei lá, acho que eles veem a camiseta da MPR com a bandeirinha do Brasil ali. Tem bastante atleta MPR que saem em mídia, né? Puta, legal demais. Mas então, eu estou curioso para saber, Chicago, né? Que você voltou lá. Em 2018. Deve ter voltado assim, Rosa, né? Voltei. Agora vou fazer. Passou o filminho na cabeça? Eu fiz, aí em 2018, eu fiz Tóquio. Aí, vendo a casada, fiz Boston de novo, que foi o ano da chuva. Por que que eu fui fazer? Que foi o japonês que ganhou. É, eu fui fazer Boston porque a minha filha já estava morando lá nos Estados Unidos. Eu falei, bom, vou para Tóquio. Vou ficar quantos meses sem ver minha filha e tal. Ah, então vejo a Mariana em Boston. Ela desce para Boston, faça a maratona, já visita a minha filha. Aquela coisa. E aí fiz Boston. E em maio, resolvi tirar umas pedras da vesícula e quase morri. Literalmente quase morri. Uma coisa que era simples, que eu nunca tinha dor. A médica me instruiu a fazer. Ó, você viaja muito. Eu viajo muito sozinha. Se der uma crise. Vamos tirar essas pedras? Vamos tirar a vesícula, né? Então tá, vamos tirar. Fiz a maratona. Agora eu vou descansar para começar o ciclo de Chicago. E aí fui fazer a cirurgia e teve um... Quando ele tirou a vesícula, ele deixou um buraco na... Onde que é a Billy, gente? No fígado? É, ficou um buraco e aí a Billy começou a pingar toda na minha cavidade abdominal. A infecção. E aí eu fiquei 13 dias internada e quase, literalmente... Nossa. Fui embora. E aí eu falei, poxa, não tinha dor e de repente... E eu fui embora. Eu fiz a cirurgia. No outro dia eu fui embora. Eu estava bem. E aí eu só fui ter uma reação quatro dias depois. Você sentiu dor? É, aí eu senti muita dor. Parecia que tinha um fogo em cima de mim. Já tinha ido embora do hospital? Já. Já estava em casa. No outro dia eu fui para casa. Eu operei na quarta, saí na quinta. E aí na segunda-feira eu tive isso. Cara, imagina dentro do corpo assim, o corpo não entendendo nada, cara. O que é esse negócio estranho pingando aqui? Aí foi... Vamos remover. Aí gera uma... Nossa, cara. Posta inflamatória. A coisa engraçada é que aí eu fui para o Einstein, aqui na República do Líbano, né? E assim, muita dor, muita dor. E aí eu falava assim para o meu marido, pega um Lufthal para mim, porque eu comi batata doce. Aí ele olhava assim, Edna, isso não está com cara de gás. E eu achava que era só, tinha muito gás aqui. Mas e aí, teve que abrir de novo? Teve, tive que ir para uma emergência, operei no mesmo dia, à noite. Cara, meu Deus. E aí... Mas abre o abdômen ou não? É, foi para... Vídeo lá para... É, eu sei zero de remédio, sei zero de termos médicos, mas eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na mesma noite. Nossa, caramba. E aí eu fiquei 13 dias internada, fiquei parecendo um peixe, assim, de tanto remédio, né? É, assorto. Aí eu fazia assim, ó, meu, sabe? Eu estava tão inchada. Aí eu pedi para a minha filha, porque foi perto do dia das mães, ela estava aqui. E falei, traz meu computador para mim. E aí ela levou para o hospital, fiz a inscrição numa meia, em julho. Porque eu falei assim, eu preciso saber que eu vou sobreviver. É sensacional, cara. Vocês vão ver muito, a gente vai conversar com muito corredor. E é isso aí, galera. É daí para mais, cara. Eu preciso saber que eu vou sobreviver disso aqui. Para quem não tinha nada e, de repente, agora está aqui, toda ferrada. Traz meu computador para que eu vou me inscrever para uma meia aqui. Eu estou todo fodido aqui, não. Vou fazer a inscrição para uma meia maratona. É. A gente está ligado, a gente convive com... É isso aí. Mas aí saiu... E sabe quem estava lá no hospital, para dar uma força? Lívia e Cassuzzi. Lívia e Cassuzzi, é. É, quando eu cheguei da meia também, ela estava na espera. Inclusive, acho... Não, não foi essa. Porque teve uma que foi meu coelho, mas não foi essa, não. E aquela ali foi uma, assim, agradeço por poder fazer isso de novo, sabe? Chorei para caramba ali. Uma que chega no Jó, que eu não sei qual é, é de julho. E foi isso. Aí fui em Chicago. Aí fui fazer Chicago. Como é que foi passar do quilômetro 14 lá? Você lembrou na hora lá que... Lembrei. Lembrei. Lembrou o posto que você saiu, né? Foi aqui onde eu parei. O mesmo trajeto, né? Tipo, foi essa grade aqui. É, lembrei. E aí, a hora que eu cheguei, foi aquela coisa. Ai, finalmente, isso ficou para trás. Agora, estava saudável. Sem fraturas, sem problema de vesícula, sem nada. E agora, completei. Tanto é que o meu marido sabia que era muito importante para mim. Ele foi, fez um bate-volta só para tirar foto da prova e voltou. Vou fazer uma pergunta difícil. Assim, acho que todas têm uma emoção. Mas essa foi a mais emocionante para você? Não. Não? Não. Qual que foi a mais emocionante? Ai, cara. Se tu tivesse que escolher uma, assim. Difícil, hein? Ai, difícil. Eu acho que entre Londres e Nova York é um... Nova York você não tinha feito ainda? Não, nunca tinha feito. Você completou... Em Nova York. Em Nova York. É. Agora, né? Agora. 2019. Então, estamos chegando, estamos chegando na bandalinha ali. É, boa. Fez Chicago e... Fiz Chicago em 2018 e 2019 em Londres. Londres. E aí, 2019 em Nova York. Nova York. E aí, completou? Aí, completei. E como foi essa sensação de completar seis? Parece que você terminou a faculdade, né? É, parece ser ou a faculdade ou o MBA ou qualquer coisa que você está... Qualquer curso parece ser... Fechou o ciclo. É, fechou o ciclo. Como é que funciona? Você vai fazer Nova York, você já avisa que é a última sua? Sim. Eles sabem. Você tem que avisar. Entendi. Então, assim, quando você vai fazer a última, tem que mandar e-mail para a diretora da Abbott. O nome dela é Judy. Todas as pessoas, sem exceção, tem que mandar e-mail para ela. Ó, essa é a minha sexta estrela. Aí, ela te responde, fala... Pergunta em quanto tempo você acha que vai terminar. E aí, quando você vai pegar o bibi na feira, o seu bibi já vem... E ela falou assim, quando você for para a feira, você passa no stand da Abbott. Eu achava, porque todo mundo que termina corre com o bibi nas costas. Escreve lá, hoje eu vou ser Six Stars. Cara, que legal. Então, várias pessoas que eu tinha visto em outras maratonas com aquilo, eu vi, quando eu entendi o que isso era, né? Aí, passava pela pessoa e bate e dá congrats, né? Então, quando eu... Eu achei que eu ia pegar o bibi lá no stand da Abbott. Mas não. Já estava junto com a minha... Com o meu bibi normal. E aí, eu virei e vi aquilo. Então, foi um choque. Eu achei que eu ia chorar só a hora que eu tivesse. Já chorou antes. Eu sou chorona. Eu sou chorona. Assim, Six Star Finisher. Parece bobo, mas significa muito. Muito. Cara, que legal. Parece muito bobo, mas... Isso deve também dar um gás ali, né? Aí, já comecei. Aí, eu converso muito, né? Aí, já falam, não sei o que, com a pessoa. Aí, depois eu passei no stand da Abbott. E aí, finalmente, eu conheci a Judy. E aí, conversei com ela. Eu falei assim, então, você é a pessoa que todos os maratonistas que querem terminar, as seis, querem conhecer. Finalmente, eu estou na sua frente. Que legal. É. A gente teve um papo bem bacana. E daí, beleza. Será que a Judy fez as seis majors? Não. Não fez. Não, não. Não fez. E por que que ela encabeça? A Abbott é uma farmacêutica, né? É, então. A Abbott é uma farmacêutica porque eles promovem o health living, né? Então, quando inventaram de fazer as seis majors, então, entrou todas essas outras como uma outra organização para ser as seis majors. Então, é, World Marathon Majors é uma outra. Cada um tem a sua, a sua, o seu race, né? A sua maratona. E dentro disso, vem a Abbott, é onde que ela trabalha. Legal. Nessa, nessa junção de seis maratonas. E aí, quando você termina... Aí, você termina a prova normal. A sua medalha. Aí, você termina a sua prova normal da prova. Aí, depois, um pouquinho depois do finish line, tem um, uma tenda da Abbott. Aí, você recebe a tua mandala. E uma coisa muito, assim, é, além de ter, de ser, nossa, é igual assim, eu vou entregar o meu, como fala da faculdade? TCC. O meu TCC. Parece que, assim, eu tenho o dia, vou entregar, ou, então, é hoje, né? Então, você se prepara muito. Eu quis me preparar muito bem para essa prova, porque, primeiro, eu sei que é uma prova difícil, né, que é sobe e desce, me preparei bastante, bastante mesmo. Nunca imaginei que eu ia fazer o tempo que eu fiz na prova. Eu só queria me preparar para chegar bem na prova. No final, sabe quando... É aquela história, né? Tem mais coisa sentimental que vem junto. Meu marido me pediu um casamento em Nova York. A minha filha mora lá, sabe? Vai ser a minha última meia. Eu queria chegar bonitinho, né? Mesmo quando eu fiquei presa no banheiro lá na USP, não sei se você lembra dessa história. Eu sei dessa história, mas é legal de... Fiquei lá, sei lá, uma hora e meia presa no banheiro da USP, num longão, antes da... E ninguém foi te buscar. Putz, eu acho que eu ia estar lá até hoje. Você não sabe essa história. Ninguém foi atrás de mim. Conta aí. Eu estava falando com a Marina hoje. Falei, pô, ninguém foi atrás de mim, cara. Mas que banheiro? Da USP. Não, conta aí. Onde um estacionamento, eu estava precisando de um banheiro. Falei assim, uh... Acho que num daqueles dentes que a gente faz, tem um estacionamento e eu fui no banheiro lá. Acho que é da fé, não é? Deve ser da fé. É uma parte que é vermelho, assim. Eu não sei o que é ali. Aquele que tem a raia, depois tem o dente e eu sei que eu achei um banheiro ali no meio do estacionamento. Eu entrei. Na hora que eu fui destrancar, não destravou. Putz. Não destravou. E sem nada, sem celular. Sem celular. Não, sem celular. Não morrendo ali na última. Aí você fica assim, oi? Oi, tem alguém aí? Aí você começa, mais alto. Falei, cara, isso aqui parece filme. Isso foi pré... Pré Nova York. Pré Nova York. Eu tinha horário na care. Eu precisava fazer minha banheira de gelo. Tinha que chegar. Aí eu pensava assim, se eu não conseguir chegar, alguém vai dar falta de mim? Quem vai dar falta de mim? Perdeu o horário. Por que será? O cara da Edna tá ainda estacionado na USP desde ontem. Talvez ela esteja lá. Alguma coisa aconteceu. Mas aí eu consegui. Aí o cara veio, gritei lá. Fizeram até uma piadinha assim. Ah, vamos deixar você aí, sabe? Aí ele tirou. Eu pensava assim, eu vou meter o pé na porta aqui pra poder sair. Porque eu tenho que terminar meu treino. Aí eu falei assim, mas se eu machucar meu pé? Então fica quentinha. Olha, teve essa... Essa lucidez. Essa lucidez. E aí eu fiquei lá, minha camiseta secou. Nossa. Eu fiquei uma hora e meia por aí ali. Puta. Aí voltei pra base. Aí você... Sua adrenalina tá lá embaixo, né? Aí voltei lá pra base. Conversei com o Emerson. Tinha gente lá ainda. Tinha. Tinha gente lá. Porque eu acordei tão cedo pra fazer o treino longo, pra poder... Eu não gosto de ficar muito tempo a mais, né? Então, aí quando eu cheguei lá, falei isso pro Emerson e tal. Aí ele falou, não, faz o resto do treino. Aí eu, hã? Porque eu tava pensando assim, posso fazer o resto? Acho que faltava 12 ou 13K. Posso fazer amanhã? Aí eu faço 15. Ele, não, faz agora. Desse jeito. Aí eu fui fazer o treino, depois fui pra Care contar a história. Nossa. Não sabia, não. Essa história é muito boa, cara. E foi o tiozinho que te tirou lá do banheiro. Foi o tiozinho, é. Eles tiveram que tirar o miolo ali do negócio pra poder me tirar da... Ninguém sentiu sua falta. Ninguém. Ó, os amigos assim, ó. Ninguém sentiu sua falta. Nossa. Muito bom. Muito bom. Nossa, cara. Dá pra ficar na vida aqui. E aí quando eu cheguei em Nova York, até por causa disso tudo, quando... Normalmente é a Judy que coloca a mandala no pescoço da gente e tal. Quem tava do lado dela era a John Benoit, que é a primeira mulher que ganhou a primeira Olimpíada. Ela que colocou no meu pescoço. Nossa. Naquela hora, daí não tinha como, porque eu me lembro, eu sou do interior de São Paulo, eu me lembro dela chegando no ginásio olímpico, em Los Angeles, abanando o... Eu tô falando com você, eu tô lembrando. O boné dela branco e tal. E de repente eu lá, de pirapozinho, tô lá em Nova York, essa mulher tá colocando uma mandala em mim que significa que eu rodei o mundo inteiro. Sabe? Sabe quando você não... Não é uma coisa ali, tipo, é você construir uma puta... Uma puta trajetória pra tá ali, né? Então, merecido demais. É muito massa. Foi, assim, maravilhoso. Tá difícil, hein? E aí, fez a Six Majors. E aí, o que que falou? Zerei a vida? É, aí eu falei... Zerei. O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Você fica meio sem rumo, né? Sim. Comrades. Então. Então. Projeto. Então. E aí... Conte mais. Então, aí eu falei assim... Eu gostaria de fazer outras provas, né? Assim, conhecer outras coisas, né? Não ficar só no circuito de Majors e tal. Voltei de Nova York, tô no meu trabalho, chegou um e-mail. Ah, você ganhou uma vaga pra Londres. No ciclo infinito. Nossa senhora. Mas, assim, nem acabei de chegar, sabe? Para o mundo que eu quero descer. Eu cheguei de Nova York na terça-feira. Eu tava no trabalho na sexta. Chegou. Aí você faz o quê? Aí o preço pra ir em Nova York era de uma inscrição. Eu não tinha que pagar aquele monte de novo. Aí... Não dá isso aí pra falar. Aí você não vai? Por que não? Porque eles tinham feito esse outro coisa aqui, que é o... Campeonato por Idade. Campeonato por Idade? É. A Wanda, que é a agência da Abbott, criou tudo pra deixar a gente ali... Pra ir atiçando, né? Exato. Eles criaram esse campeonato de idade só pra pessoas acima de 40 anos. Viu o Marcelo Sareta? O Marcelo Silva ou o Saretinha? Que ele falou assim, não, é só pra cima de 50. Eu falei, não tem 50, é só pra cima de 40. E fizeram esse campeonato. E aí eu... Eles pegam as suas melhores maratonas e começam a fazer a pontuação. Então, cada faixa etária, se não me engano, tem 85 vagas mundial. E aí eu fui uma das que consegui vaga. Aí você falou, hum, será? Aí eu falei assim, então tá. Então, vou. Comecei a treinar pra 2020. Isso já pra 2020. Aí chegou o Covid. Acabou com a graça de todo mundo. E aí esse campeonato teve agora em 2021. E tá rolando agora. Todas essas maratonas que o pessoal tá fazendo agora, tá contando pra segunda edição, que será em Londres de novo. A boa coisa é que isso deixa você um pouquinho mais, assim... Você olha lá, você vai na página da Abbott e vê essa qualificação, né? Será que dá? Será que eu vou ser convidada ou não? A parte ruim é que eu me inscrevo como americana e a concorrência... É maior. É maior, mas hoje eu tô com... Hoje. Então tem mais maratona aí pro resto... Tá rolando. Tá rolando e eu posso ir lá pra baixo. Mas eu tô com a qualificação 10. 10? É. Você fez três maratonas. Então... No intervalo de quanto tempo? 33 dias. Nossa. 33 dias. Desculpa, Marcos Paulo. Muito louco, cara. Muito louco. Bom, muito bom, cara. Muito bem. Nossa, muita história. Mas eu vou falar, não façam isso em casa. É, recomendação aí. Conversa com o seu treinador, assim, só a última que eu tirei do saco, mas o Marcos falou, a gente tava alinhado. As duas estavam ok, né? A última foi Brinja. Aquela coisa, já que tá lá... Tá lá... Muito bom. É, vamos ter que chamar a Edna outra vez, né? Vamos. Porque depois vai contar as histórias do Alasca e essas outras coisas que... Eu adoro. A galera fala que o Fábio lá é... Eles fazem um trocadilho, né? Que é viagem à beça. É. Que eu adoro saber sobre viagem, assim, você começar a falar sobre o Alasca, a gente vai ficar uma hora falando do Alasca, eu vou querer saber de tudo aqui. Vai, o Fabião faz umas viagens visitadas. Você vai ver, tem mapa pra todo lado aqui, Globo, adoro, cara. Nossa, falar de corrida e viagem pra mim é o Fábio. Eu adoro ouvir. Nossa, aprender, adoro. Muito bom. E aí, encaminhando pro final, deve estar já com muito tempo aí, já. É, 1h35. Nossa senhora, 1h35. Caraca. Se aproximando do final, Edna, normalmente a gente pede pra quem vem aqui, às vezes, dá alguma dica de livro, de série, alguma coisa que você ache legal. Pode ser sobre esporte, sobre carreira, algo que você ache interessante pra sugerir, pra quem vai ouvir aí, que tem muitos ouvintes, né? Muitos ouvintes, cara. Tem muitos ouvintes. O Cássio bateu quanto? O Cássio já bateu mais de 200 visualizações. Visualizações, pessoas diferentes. É, é. Isso aí. Ah, ultimamente, acho que é importante pras mulheres, talvez, ler o livro da Catherine Switzer, que a história dela é maravilhosa. Eu tive o prazer, inclusive, de encontrá-la cara a cara. Isso é importante eu dizer, que em 2017 eu tava em Boston, foi o ano que completou 50 anos do dia que ela correu Boston e quase foi tirada da prova. E eu pedi, eu tinha lido o livro dela e pedi um autógrafo e falei pra ela, obrigada. Se não fosse por você, eu não estaria aqui. Você não estaria correndo. E ela falou assim, você pode me agradecer passando pra próxima geração. Isso já acabou comigo. E ela veio pra São Paulo, deu uma palestra na Care. Na Care. E eu falei assim, eu vou quebrar o protocolo, eu vou levar minhas filhas, porque aqui tá a geração. Foi o que ela falou. E aí eu consegui falar com ela. Falei assim, aqui tá a segunda geração. E ela tirou foto com as meninas, falou com as crianças. E eu acho isso, é mais que, isso aqui é só um símbolo. É representativo. Tem muita história pra trás. Tanto é que já, desculpa, eu falo demais, mas na escola, quando a escola pediu pra fazer um, quem que você gostaria de ser, né? Pra representar uma das minhas gêmeas foi o Lincoln. Ela gosta bastante do presidente Lincoln e tal. E a Ana escolheu ser Catherine Switzer. Então, quando ela foi se apresentar na escola, eu falei, quem é essa mulher? E aí ela foi contar. Explicou. Então, eu falei assim, que as crianças da terceira série na época, naquele dia, descobriram quem era Catherine Switzer por causa de você, por causa de mim, por causa dela. E foi transmitida a mensagem, né? Maravilhoso. Eu tenho essa memória uma belezinha, assim, você colocou o vídeo das suas filhas pequenininhas, falando inglês ali, uma belezinha. Depois acha pra mandar pra gente, que a gente coloca lá. Eu coloco. Lá na queda. Eu fico toda arrepiada, cara. Eu lembro, eu tenho disso, porque eu achei muito bonitinho elas conversando ali com ela. E pra quem não sabe, cara, era proibido mulher correr maratona e ela foi pra Boston, né? Que ano que foi isso? Foi em... Cara, não faz muito tempo, cara. 1967? Cara, 67, cara. Provavelmente o meu pai já tinha nascido, todo mundo já tinha... Coisa muito recente. Sim. Ela teve que se inscrever com... Com o nome de... Kay Switzer, pra não saberem que era uma mulher. E aí no meio, cara, descobriram e tiveram muita gente que na hora ajudou. Quiseram tirar. Quiseram tirar. Quiseram tirar. O treinador dela e o namorado, né? E aí foram escoltando ela até o final. Uma coisa tão recente. Gente, hoje, cara, é muito difícil imaginar algo disso, mas tava aí, né? Tá muito recente. Legal. Então, esse livro dela, acho que é importante até pras mulheres também, pros homens, mas pras mulheres também, é o livro da Dina Castor, que chama Let Your Mind Run. Tem que ter a tradução em português. É muito bom. E os filmes de hoje em dia que eu tô assistindo, eu assisti, sei lá, milhões de vezes esse agora do Elliot Kipchoge, que ele quebrou as duas horas. Tem do Prefontaine, tem Spirit of Marathon. Eu tô sempre lendo alguma coisa por aí, né? De corrida. Que ajuda, né? How Bad Do You Want. How Bad Do You Want. Muito bem. Excelente esse episódio, hein, Fabião? Excelente. Mas, nossa, eu viajei aqui junto também com todas essas histórias. Obrigado. Caria muito tempo aqui. Obrigado por, mais uma vez, por ter vindo. Obrigada pelo convite. Sexta-feira chuvosa aqui e a Edna aqui. É, conversando com a gente. Bom. Papo delicioso. Ótimo. Isso aí. Algum recado, Fabião? Não. Não? Eu tenho recado. Sigam a gente nas redes sociais, sigam no Spotify, nas plataformas, no Instagram, arroba Estema Podcast, no YouTube, Cortes do Estema, Fábio Bessa no Instagram, Tica Mamura no Instagram. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.